Música Começando aqui mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou estar falando dos equipamentos que eu uso pra poder estar fazendo as gravações Pra poder estar jogando esses vídeos aqui no canal do Youtube É a primeira vez que eu estou gravando em 4K Então a imagem vai ficar bem melhor, vai ficar mais nítida Vamos ver também se eu vou conseguir colocar lá no Adobe e editar direitinho Pra vocês verem o resultado É sempre bom, é importante a gente sempre estar buscando uma qualidade na imagem pra vocês Bom, eu sempre gravo com a GoPro, que nesse momento eu estou gravando aqui com ela E gravo sempre com o iPhone Porque o iPhone serve de suporte pra mim com relação ao áudio Porque o da GoPro não fica tão legal Então eu uso o iPhone como suporte de áudio e também como imagem Como vocês podem ver aqui, eu estou com o iPhone já gravando, já pegando o áudio daqui Com a GoPro e também uso, gente Deixa eu colocar aqui direitinho Vai dar alguma coisa na áudio Eu também uso a minha câmera fotográfica T3i Essa câmera aqui, pessoal Ela é muito boa Ela é muito boa Só que ela só grava em 12 minutos Aí o que acontece? Eu tive que instalar o Magic Lanter Acho que é assim que se fala o nome do programa Pra eu poder estar triplicando os minutos da gravação Aí eu posso gravar 30 Mas assim, eu uso muito pouco ela Muito mais fotografia mesmo Mas eu gravo, eu gosto de gravar com ela também Mas o áudio também não fica legal Eu não sei porquê Eu acho que eu não estou usando os microfones certos, o boom certo O boom que eu uso na minha T3i É esse daqui Eu comprei no eBay Faz um tempinho É esse aqui A marca é essa Acho que a marca é essa daqui Só que esse boom O áudio não fica legal Então eu acho que ele não é bom Eu não estou usando da maneira correta Eu espero em breve, logo Poder comprar um boom melhor Porque eu já vi o microfone que algumas blogueiras estão usando Que os meninos também estão usando Então eu vou pesquisar direitinho no próprio eBay AliExpress pra saber Que microfone eu posso usar Eu comprei esse Olha isso Lá no Mercado Livre Eu não gostei É muito Vou dizer, é ruim né gente Mas pra quebrar um galho Se você aí não está com o orçamento apertado E precisa de um microfone Então vocês comprem Não é o ideal Porém dá pra fazer alguma coisinha aí Dá pra fazer uma brincadeira, tá? Eu que não me acostumei mesmo com ele Então eu testei e nem gravei Eu também uso esse iluminador, ó Aí eu tiro aqui Deixa eu ligar aqui pra vocês Ó Eu uso esse iluminador aqui Principalmente no Aventuras na Cozinha Eu costumo colocar Não sei se ele serve de alguma coisa ou não Mas era o que eu tinha, né? Porque o iluminador ele é muito caro Então esse aqui foi o que eu achei mais em ponta Então eu uso Ele é bom pra fotografia, né? Pra fotografia ele é muito legal Eu também uso esse tripézinho aqui Que veio na câmera Aí quando eu tô lá no Aventuras na Cozinha Que vocês estão vendo o detalhe É por ele que eu gravo Eu coloco aqui o iPhone, né? Nesse suportezinho aqui, ó Coloco o iPhone E gravo o detalhe pra vocês E a GoPro pega todo o ambiente Então é isso, pessoal Esse aqui são os equipamentos que eu uso Em breve eu vou tá Vou tá fazendo algumas coisas aí diferentes Eu quero comprar aquele tapete de croma Não sei se algum de vocês já viram É um tapete todo verde Que a gente usa nos estúdios de gravação, né? Ele pode ser verde Pode ser azul Mas o ideal mesmo Que a galera usa é o verde Então às vezes você vê uma cena de novela E você vê aquele fundo assim Passando, carros Muitas das vezes é um croma que tá sendo usado ali A imagem tá sendo jogada por cima daquilo Então eu também quero usar esse tapete, né? Eu quero ver se eu compro Vou pesquisar Porque realmente as coisas com relação à gravação Seja a câmera Esse próprio tapete, microfone São coisas muito caras Então pra gente que tá começando no YouTube É complicado investir o dinheiro Que a gente nem tem, né? Então assim, aos poucos Eu quero tá incrementando Fazendo um vídeo diferente pra vocês E vendo o feedback de vocês também Então em breve eu vou tá aí Com esse tapete verde Eu vou tá fazendo a making of Pra vocês também darem uma olhada Com relação à iluminação Eu sempre uso a mesma que tem em casa É desse iluminador Porém tem Tem uma iluminação bem legal Que eu já vi no Mercado Livre também Que são duas torrezinhas assim, né? De luz Que a gente usa em estúdio O pessoal que trabalha em estúdio Sabe do que eu tô falando Então assim, eu quero comprar também O negócio é espaço e dinheiro, né gente? Mas o que pesa mesmo é o dinheiro Porque é caro Mas vamos ver, né? Aos poucos a gente vai Vai acrescentando Vai agregando aqui pro canal Então é isso Os equipamentos que eu uso aí Pra tá gravando Pra tá em contato com vocês GoPro iPhone Meu iPhone é 5S Eu ainda não tenho 6 Provavelmente não terei Porque, gente Na boa, aqui no Brasil Brincadeira não Tão Pegando pesada no preço Então vamos lá É GoPro iPhone E a T3i Se eu tiver na rua Qualquer coisa Vai ser iPhone A GoPro Eu, por enquanto Eu tô usando em casa Mas eu quero levar ela Pra rua também Tá? Então é isso Esses são os equipamentos Que eu uso de gravação aí Pra vocês Hoje gravando em 4K Vamos ver como é que Vai ficar Vão ficar as imagens aí No canal pra vocês Então até o próximo vídeo Pessoal Se gostou Deixa seu like Deixa sua opinião também De repente Se você tem uma câmera legal Você usa um microfone bacana E você quer deixar essa dica aqui pra mim Coloca na descrição do vídeo Coloca aqui nos comentários Que eu faço questão de ler E responder a vocês E a gente trocar essas ideias, né? Qual é a câmera mais legal que vocês têm Um microfone De repente Bela, esse microfone aqui Vai ficar legal na sua T3i Esse boom Tá certo? Então até o próximo vídeo Galera Obrigada aí pela atenção de vocês Tchau, tchau